Dali Dali Tricolor, Dali Dali Pacholada, professor Brandão passando na área, comentarista aqui da Rádio Pachola, quero ter uma conversa com vocês sobre o número 9 tão esperado, tanto pelo torcedor quanto pela imprensa e, claro, pela direção para poder anunciar logo esse jogador. Quem poderá ser esse número 9? Por que Antônio Bruno foi para o Rio de Janeiro? Então, são coisas que ficaram rolando nesse tempo todo aqui no mês de janeiro, onde a gente já falou inúmeras vezes que isso já poderia ter sido resolvido quando se sabia que Luizito Soares não iria mais ficar no Grêmio. Junho, Júlio do ano passado. Seis, sete meses aí que poderiam ter procurado o camisa 9 para 2024. Ainda não foi revelado o nome, ainda não sabemos quem vai ser. Mas hoje, né, escutei uma matéria aí na Rádio Grenal por Luiz Carlos Reck, que também, ele tem as dúvidas, né, mas se surgiu esse assunto nos Estados Unidos, procurei saber já sobre isso hoje. Agora, pela manhã, já chamei o meu amigo que está trabalhando na imprensa lá também, num programa que fala sobre o futebol brasileiro nos Estados Unidos, né? Rodrigo Costa, onde eu entrevistei semana passada no Arena Pachola. Já chamei ele para saber se tem veracidade esse assunto, mas não podemos duvidar. Daqui a pouco vai que seja uma verdade. Luiz Carlos Reck hoje fala que Luizito Soares, né, está com problemas, né, não está feliz lá no Inter de Miami e que dirigentes, torcida, estão reclamando e estão insatisfeitos com Luizito Soares. Né, dizendo que ele não está bem, que ele está fora de forma, que ele está gordo. Em dois meses vai ficar gordo? Ele estava bem aqui. O problema dele é joelho, não é gordura. Mas vai saber, né? As informações são essas, né? Então, será que essa demora pode ser porque Luizito possa ser, quem sabe, o novo número 9? Assim como foi Diego Souza que foi embora e acabou sendo recontratado? Fica a dúvida. Pode ser? Mas eu espero ter essas informações ainda hoje para poder trazer para vocês aí se realmente tem esse assunto ou não sendo cogitado lá nos Estados Unidos. Luizito e Inter de Miami podendo ter um desfecho. Deixe sua opinião aqui e em breve eu trarei mais informações sobre esse assunto, se for verdade. Só estou trazendo esse assunto para vocês. Esse assunto aqui para Activita, Vida em Movimento. Beleza, galera? Dali Grêmio.